Fala, galerinha da Maestria Treinamentos! Beleza? Estamos dando start para mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Este cri do quadro da Maestria Treinamentos aqui no YouTube, aonde, consistentemente, todo santo dia, durante um ano, vou postar uma aula de uma função do Excel aqui para vocês no YouTube. E continuando a série de funções complexas, né? De números complexos, hoje será a IMDIV. É a função que calcula a divisão de dois números complexos, certo? Só para vocês terem uma ideia, eu estou com que essa função quebra um galho para nós. Está vendo aqui, ó? Está vendo essa fórmula aqui? Essa é a fórmula para você dividir dois números complexos, ó. Então, Z1 e Z2 são dois números complexos, certo? Olha só, então. Sendo o Z1, né? Um número complexo, A mais BI, sendo A e B números reais, dividido por C mais DI, sendo C e D também números reais, certo? Então, quando eu divido um pelo outro, vou ter que multiplicar pelo conjugado do denominador. Eu já falei para vocês como é que vocês calculam o conjugado, né? Tem uma funçãozinha própria para isso. E aí, ó, ele faz aqui umas subtrações, umas adições, né? Dos termos, dos números complexos, né? E no final, sai aqui o resultado, está vendo? Então, para vocês verem, né? Que você tem uma função que faz todo esse trabalho para nós, já quebra um galho danado, certo? Então, vamos lá. Bem simples, ó. E aí, MDiv? Eu vou te perguntar quais são os dois números. O primeiro é o número do numerador, certo? Que vai vir por cima. Então, ó, se for isso aqui, ó. Contra e vírgula dividido por esse. Como vocês podem ver, né? Deu dois, certo? Se eu fizesse ao contrário, vocês vão ver como é que vai dar diferente, né? Por quê? Se eu dividir A por B e B por A, né? Tem uma diferença, certo? Deu um ctrl-z para voltar. Vou arrastar aqui para baixo, ó. Acho que esse número aqui, certo? Olha só, então, né? Números como esse daqui, ó. Então, 1,44, né? Redondando, mais 0,9i. Tá vendo? Então, a função IMDiv calcula a divisão entre dois números complexos, certo? Tem muito mais que eu enrolar, não? É isso. Se você curtiu mais essa aula, dê dado violenta giratório aqui um like, se inscreva no nosso canal e clique na sineta, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E assim você não perde nada do que a gente está postando, certinho? Beijo a vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau.